Capítulo XX Novas tribulações, por que tanta singularidade? Dolorosa expiação pública, o primeiro santuário do sagrado coração purificado. Margarida, por sua parte, procurava humilhar-se e rebaixar-se diante de todas as suas companheiras. Era sempre insaciável de desprezos, aos quais chamava o seu pão cotidiano. Sofria quando passava algum dia sem eles. Dizia que de bom grado viveria até o dia do juízo, contanto que todos os dias pudesse sofrer pelo seu Deus. Para que fosse completa a crucificação de Maria, nosso Senhor permitiu que do próprio interior do mosteiro lhe sobreviessem outras humilhações. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, traído por um deles, negado por aquele a quem ele mais havia beneficiado, chegando a elegê-lo chefe da sua igreja. A nossa santa foi também mortificada e abandonada pelas suas companheiras. A vida de Margarida tornava-se, para as irmãs, um enigma cada vez menos decifrável, e as nuvens, em vez de se dissiparem, tornavam-se mais densas do que nunca. Exceto a superiora, nenhuma delas conhecia as maravilhosas visões do sagrado coração, ao passo que todas observavam nela um teor de vida inteiramente singular. Prolongar, prolongar as orações, levantar-se de noite, trabalhar de joelhos, longas conferências com o padre de La Colombière e com a superiora, eram coisas que suscitavam a admiração, sem deixar nenhum esclarecimento. Acrescentem-se aqueles desmaios na igreja que obrigavam as irmãs a carregá-la a peso. Aquelas abstrações contínuas, aquela união intensa com Deus, a qual crescia cada vez mais, tornando-a incapaz para qualquer ofício. E aquelas doenças mortais e curas instantâneas que os médicos não sabiam explicar. Tinham-na empregado na enfermaria, mas com pouco resultado, com quanto fosse de uma bondade exímia, de um zelo a toda prova e na sua caridade praticasse atos heróicos para com os pobres e enfermos. Tinham-na colocado como ajudante de cozinha, mas tiveram que dispensá-la porque tudo caía das mãos. No pensionato das educandas, era eternamente amada pelas meninas, que lhe chamavam a santa, e lhe cortavam os vestidos para relíquias, mas não sabia fazer de vigilante. A presença divina acompanhava-a por toda a parte, e compenetrava-a de tal maneira que não podia prestar atenção alguma ao que se passava ao redor dela, e com quanto usasse de toda a energia para aplicar-se ao ofício que lhe fora confiado, nada conseguia. Então as irmãs, diante de uma vida tão irregular, diziam, Por que será que a nossa irmã não procede como todas as outras? E como Margarida, confusa, não soubesse responder, algumas diziam que era iludida, outras que havia sugestionado o espírito da superiora, e o do padre de La Colombière, e os tinha induzido em erro. Algumas foram mais longe, e expuseram a dúvida de que ela fosse invadida pelo espírito maligno, e assim, ao vela passar, borrifavam-na com água benta. Deus nosso Senhor permitiu esta diversidade de juízos, como outrora permitiu a incredulidade de São Tomé, a fim de humilhar a nossa santa, e dar depois maior luz às visões em torno do Sagrado Coração. Como, porém, esta contradição ocasionava faltas contra a caridade e pequenas murmurações, nosso Senhor exigiu uma expiação que purificasse a comunidade. Uma tarde, Margarida, arrasta-se, a custo, até o refeitório, ajoelha-se no meio da sala, chorando copiosamente, e com o semblante alterado, tenta em vão falar, e não consegue dizer-se não. Meu Deus, meu Deus, tem de piedade de mim. As irmãs, não compreendendo o que dizia, levaram-na, aparando-a à superiora que estava de cama. Esta ordenou-lhe, em nome da obediência, que lhe dissesse o que tinha. Margarida contou-lhe, então, que Deus estava descontente com a comunidade, que resolvera castigá-la, a não ser que ela, Margarida, se oferecesse vítima em seu lugar e sofresse os castigos que lhe estavam preparados. Que se espantara diante daquelas humilhações e daqueles sofrimentos, mas por fim concordara e fora ao refeitório para tornar público, diante de todas, o sacrifício que Deus exigia pelos pecados da casa. Que as palavras vieram a faltar-lhe, e ela desmaiara sob o olhar irritado de Deus. Tudo isto foi dito pela sântara, entre lágrimas e soluços, e com a voz de causar dó. A superiora, que já conhecia as grandes revelações do Sagrado Coração, compreendeu que Deus queria a comunidade toda pura e santa, antes de se tornar o primeiro santuário da nossa devoção. Mandou, pois, dizer a todas as irmãs que Deus não estava contente com o procedimento delas, e que era preciso aplacá-lo pela penitência. Impôs-lhes algumas expiações, que todas seguiram fielmente. No dia seguinte, à hora da comunhão, Margarida ouviu Nosso Senhor dizer-lhe, A paz está concluída, minha filha, e satisfeita a santidade da minha justiça. O templo estava purificado, e tornara-se digno de ser o primeiro santuário do Sagrado Coração de Jesus. Capítulo 21 Este grande ato foi o último da superiora Salmais. Ela terminava os seis anos da sua direção, e cediu lugar à Madre Rosália Greifier, religiosa de Annesi. São Francisco de Sales determinara que, depois de seis anos, a diretora dos mosteiros deixasse o cargo, e unindo-se às outras irmãs, continuasse a obedecer, depois de ter mandado. A nova superiora concentrou logo a sua atenção sobre Margarida, e conhecendo-a destinada por Deus a uma sublime santidade, propôs-se ajudar quando cabia em si a obra da graça, fazendo-lhe praticar atos heróicos de virtude. Mostrou de propósito não fazer nenhum caso das coisas extraordinárias que se realizavam nela, e procurou-lhe velá-la com as outras irmãs. Para conservar o humilde, procurava baixá-la com refrensões, mesmo na presença de Outrem. Mas a santa sempre a precedia, atribuindo-se à culpa, dizendo que era a causa de todos os males da comunidade, chamando-se grande pecadora, indigna de viver com suas irmãs, e pedindo permissão para fazer penitência, a fim de satisfazer a divina justiça. Se lhe permitissem, ter-se-ia massacrado com as disciplinas e silícios, jesuns e vigílias, a fim de aplacar a Deus pelas suas culpas. Para pôr à prova a sua obediência, a superiora retirou-lhe todas as concessões, e por algum tempo, até mesmo a hora santa, de quinta e sexta-feira. Deus demonstrou com um milagre, que se tornou célebre, o quanto lhe seja caro, o sacrifício da vontade, nas coisas mais repugnantes. Margarida achava-se de cama, ardendo em febre, na véspera dos exercícios anuais. A madre superiora foi vê-la, e mandou-se levantar-se, e fizesse o retiro com as outras irmãs, sem omitir nenhuma das práticas de piedade. Coisa admirável, a obediência à donzela, abandonou imediatamente o leito, completou os exercícios, durante as quais Jesus a encheu de inefáveis delícias, e saiu dele tão bem animada, e com tanta saúde, que despertou a admiração de toda a comunidade. Outra vez Margarida, convalescente de uma grave enfermidade, ainda estava de cama. A superiora, cheia de confiança em Deus, o qual prima a obediência, ordenou que deixasse a enfermaria, e fosse a igreja pedir saúde, com fervor e insistência, para não ser de peso a religião, e poder seguir todos os exercícios da comunidade, durante cinco meses. O milagre pedido foi instantâneo e esplêndido, mas foi duplo. Margarida alcançou imediatamente, o perfeito restabelecimento da saúde, e conservou-se assim, pelo espaço de cinco meses ininterruptos. Durante os quais pôde seguir todos os atos da comunidade. Apenas expirou o prazo, e precisamente a mesma hora em que ele começara, caiu num estado de gravíssimos sofrimentos, parecendo que todas as dores se concentrassem na sua pessoa, para a fazer sofrer. Todas as irmãs admiraram a rapidez da cura, e a precisão da recaída. É impossível descrever os progressos que fazia Margarida no meio das provas, as quais se submetia a sua sábia e prudente diretora. Sábia diretora, disse eu, e de indústria, porque ao passo que humilhava e experimentava a irmã confiada aos seus cuidados, sabia humilhar-se antes a si mesma. Ordenava a Margarida que rezasse todos os dias pela sua conversão, e pedisse a Deus a graça da penitência final, pois julgava-se grande pecadora. Entretanto, o venerável padre de La Colombière subia ao seu calvário para ser aí crucificado, como já havia deixado entrever Margarida ao dar-lhe o último adeus em Parai. Os protestantes haviam tramado uma grande conspiração envolvendo a todos os católicos que habitavam o palácio da duquesa de York. E o nosso santo religioso foi preso e posto na prisão, onde ficou um mês inteiro. Foi depois obrigado a assistir ao extremo suplício de quatro dos seus irmãos jesuítas, os quais foram barbaramente executados diante dos seus olhos. Não ousando tocar na sua pessoa por ser francês, condenaram-no ao exílio absoluto e foi levado num navio até as costas da França. Assim lhe fugia das mãos a palma do martírio. A humidade da prisão, a comoção experimentada ao assistir o suplício de seus irmãos, a dor que lhe causou a perseguição movida contra a igreja católica inglesa, arruinaram-lhe a saúde e o arrastaram rapidamente para o túmulo. Quando voltou a Parai, foi acolhido como um invicto campeão da fé e com aquela veneração com que os primeiros cristãos honravam os confessores, escapos ao cutelo do algoz. Na sua fronte resplandecia de fato a auréola da santidade e todos notavam que as tribulações lhe haviam enfraquecido o corpo, mas fortificado o espírito, tornando-o belo de uma beleza celeste. Teve muitas conferências com a Madre Superiora e assegurou-lhe que as visões de Margarida vinham de Deus, aduzindo como provas a sua humildade, amor aos desprezos e à cruz, caracteres esses do Divino Espírito. tornou-lhe também a ver a santa e encontrou-a bastante adiantada no caminho da perfeição, graças às provações a que a submetia a sábia diretora. Esta é, de fato, a característica do verdadeiro amor. Crescer e incendiar-se em face das contradições, a semelhança do fogo que o rígido sopro do vento se consegue aumentar. Capítulo 12 Testamento de Margarida, firmado com o seu próprio sangue, o aderável nome de Jesus gravado no coração, severo castigo de uma leve desobediência, santa morte do venerável Padre de La Colombière. Nossa santa sentia crescer desmedidamente o seu amor a Deus e ao sagrado coração. Não contente com as humilhações, desprezos e sofrimentos, escreveu uma doação total de todo o seu ser, entregando a nosso Senhor para fazer o uso que lhe aprovesse, as suas orações, os seus sofrimentos, os seus méritos e até os sufrágios e as missas que lhe oferecessem depois da sua morte. Era uma espécie de testemunho, ditado pelo amor heróico generoso, imenso, que votava ao seu esposo celeste. Foi ter com a superiora e pediu que lhe servisse de notário e lhe pusesse a firma. Vendo-se atendida, criou ânimo para lhe pedir outro favor. Permitisse afirmar também aquele escrito com o seu próprio sangue. Recebida a licença, correu logo à sua cela, descobriu o peito e, lembrando-se da Santa Madre de Chantal, gravou sobre o coração com afiado canivete o nome sacrosanto de Jesus. Com o sangue vivo que esguichou da ferida, escreveu embaixo do testamento estas palavras. Soror Maria, discípula do Divino Coração do Adorável Jesus Nosso Senhor mostrou-se satisfeito com aquela total doação e disse-lhe que ele poria à sua disposição as inexauríveis riquezas do seu coração divino, por-se ter ela despojado tudo pelo seu amor, torná-la-ia herdeira das suas graças e considera-la-ia a sua discípula predileta. Proferiu também palavras de aprovação pela Superiora, prometendo conceder-lhe a mesma graça que a Santa Clara de Montefalco, isto é, que acrescentaria às ações dela o merecimento infinito das suas, e que, pelo amor que manifestara o seu sagrado coração, ter-lhe-ia concedido idêntica coroa. Margarida experimentava imensa consolação no amor terno que dedicava à sua diretora, pois que essa lhe alimentava a alma com o pão delicioso das mortificações e das humilhações. Entretanto, o nome de Jesus que gravara no peito ia aos poucos desaparecendo. A generosa donzela, desejando-o permanentemente com o seu amor e baseando-se na permissão que obtivera, tornou agravá-lo canivete a canivete e depois com ferro em brasa. Fê-lo, porém, com tanto arrojo, que, julgando haver excedido os limites da obediência, correu a prostrar-se aos pés da Superiora e confessou-lhe a falta com muitas lágrimas. Fiel ao seu costume de dar em aparência pouca importância ao que ela lhe dizia, a diretora ordenou-lhe, sem mais que fosse ter com a enfermeira, para tratar a ferida. A nossa santa não esperava por aquela humilhação. Devia, então, dar a conhecer a uma simples irmã os santos arroubos do seu amor? Correu à capela e, com um dilúvio de lágrimas, pediu ao seu divino esposo que lhe servisse de médico compassivo e a fizesse sarar daquele mal que ela mesma, por seu amor, havia provocado. Nosso Senhor, como ouvido, prometeu que sararia no dia seguinte. Desapareceram, de fato, os traços de sangue e da ferida ficaram apenas as largas cicatrizes. A Superior, entretanto, preocupada muito mais do que deixava transparecer, mandaram uma irmã colher informações sobre o fato, com ordem de trazer-lhe depois relação menuciosa. Esta foi ter com Margarida e pediu que lhe deixasse ver a ferida. Ela, sentindo-se curada, julgou-se dispensada de obedecer e agradeceu afetuosamente a irmã que viera a vê-la. Não era assim, porém, que entendia a Superiora. Certificando-se da recusa, foi ter pessoalmente com Margarida. Repreendeu-a severamente pela sua desobediência, privou-a por castigo da comunhão aquele dia e ordenou-lhe que mostrasse a ferida a irmã. Esta verificou, de fato, a cura e pôde ainda ver as gloriosas cicatrizes. Mas a severidade usada pela Superiora foi um nada em comparação da que usou o Nosso Senhor. Apareceu-lhe com o semblante irritado, repreendeu-a da sua falta e durante cinco dias não lhe permitiu que levantasse por um instante sequer a olhar para o seu coração adorável e disse-lhe que, por castigo, deixaria de ser visível a impressão do seu nome sobre o seu coração. De fato, depois da sua morte, aquela mesma irmã quis observar-se as profundas cicatrizes vistas naquele dia por ordem da Superiora ainda existiam, mas já não as encontrou. Entretanto, o padre de La Colombière chegava ao termo da sua gloriosa jornada. A sua missão estava terminada, e lhe podia cantar o Nunc Dimites. Deus Nosso Senhor o suscitara para confirmar com a sua autoridade as relações da Nossa Santa, defendê-la das suspeitas de ilusão e fazer conhecer o Sacratíssimo Coração de Jesus. Nos últimos dias, os médicos o aconselharam a voltar à sua terra natal, esperando que esta mudança de ar lhe trouxesse melhoras, mas a Santa lhe havia escrito um bilhete, dizendo-lhe que Jesus queria que consumasse o sacrifício da sua vida em Parai. No dia 15 de fevereiro de 1682, voava ao céu para receber o eterno amplexo de Deus e contemplar sem véu o coração de Jesus, que tanto amara e glorificara durante a sua vida. Margarida soube por uma revelação que ele foi privado da vista de Deus até o momento que o seu corpo desceu à sepultura para espiar uma pequena negligência no exercício do divino amor. Não foi esta a única visão que teve Margarida da glória do seu venerável diretor. Outra vez, Deus lhe mostrou o padre de La Colombière entre os resplendores dos santos e fez-lhe conhecer a dupla missão que confiava à ordem da visitação e à companhia de Jesus relativamente ao coração adorável do seu filho. A ordem da visitação fundada pelo santo da doçura Francisco de Sales devia ser a depositária de sagrado coração, mestre de mansidão e humildade e os padres da companhia de Jesus deviam ser os seus doutores, defensores e apóstolos. Capítulo 23 Margarida, mestra das novistas, santos ensinamentos, as homenagens dos serafins ao divino coração, a primeira imagem do sagrado coração. A superiora Rosália Greffier terminaram seis anos do seu cargo e partira, passando o governo a Madre Maria Cristina Amelin, eleita entre as próprias irmãs do Parai. Era amiga íntima da Nossa Santa que ela muito bem havia compreendido e de cujas devoções participava inteiramente. Pelo que, apenas teve na mão as rédeas do governo, elegeu a mestra das novistas. O noviciado era composto de sete ou oito jovens ávidas de perfeição e dignas de se ter por mestre uma santa que Deus enriquecera com tantos dons. Margarida comunica-lhes o fogo do amor divino que transbordava o seu coração. Animavas com a sua ardente palavra e entusiasmavas para a virtude com os seus luminosos exemplos. Os atos mais heroicos da perfeição religiosa tornavam-se fáceis sob encanto da sua santidade. Explicava as regras do instituto com uma unção celeste que parecia sair do próprio coração de Deus e com um tom que dissipava todas as dificuldades. O seu assunto predileto era o amor que Deus nos tem e o quanto ele merece ser amado pelos homens. Quando descorria sobre este tema inflamava-se-lhe o semblante as lágrimas brotavam-lhe dos olhos e sufocavam-lhe a palavra. Começou a falar-lhes do sagrado coração da sua beleza soberana dos tesouros de graças que expande sobre aqueles que o amam e o honram. Nada disse porém das maravilhosas revelações que tivera. Jesus entretanto continuava a aparecer-lhe e a instruí-la sobre a nova devoção. Uma vez diz ela o coração divino representou-se-me como um trono de fogo mais radiante do que o sol e transparente como um cristal. Circundava-o a coroa de espinhos e encimava-o a cruz aparecendo visivelmente a chaga. Nosso Senhor me assegurou que tinha particular prazer em ser honrado sob a figura deste coração de carne cuja imagem queria que fosse exposta em pública a fim de tocar os corações insensíveis dos homens. Prometeu-me o mesmo Senhor derramar com abundância sobre os quais honrassem todos os tesouros das suas graças. Sobre qualquer lugar em que o seu coração estiver exposto ele fará fluir toda sorte de bênção. Outra vez teve uma revelação ainda mais luminosa. para citá-la pedir com mais insistência as orações dos homens Deus vê-la contemplar as adorações dos anjos. Um dia conta a ela em que trabalhávamos juntas no cânhamo retirei-me a um canto para me colocar mais perto do Santíssimo Sacramento. O meu Deus me favoreceu ali com graças muito assinaladas. Enquanto trabalhava senti-me toda concentrada e recolhida interna e externamente. O coração adorável do meu Jesus foi-me apresentado mais fúlgido que o sol. Estava no meio das chamas do seu puro amor rodeado de serafins a cantar com admirável harmonia. O amor ao coração de Jesus triunfa. Estes espíritos bem-aventurados consideravam-me a unir-me a eles para louvar a este coração amável. Eu, porém, não ousava fazê-lo. Disseram-me que tinham vindo expressamente para se associarem comigo a fim de juntos lhe rendermos uma contínua homenagem de amor, de oração e de louvor. Ao mesmo tempo, inscreveram esta associação no próprio coração de Jesus com letras de ouro e caracteres de amor inefável. Esta assinalada graça durou de duas a três horas e eu senti os efeitos por toda a minha vida. Tantos pelos auxílios que recebi como pelas delícias que me fez experimentar e que sempre se reproduziram em mim. Eu ficava toda aniquilada de confusão. De então em diante, quando invocava os anjos, sempre lhes dava o nome de meus divinos advogados. Na primeira sexta-feira do mês, Margarida tinha sempre uma visão maravilhosa. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, diz ela, o sagrado coração de Jesus me era representado como um sol fugurante de viva luz, cujos raios incendiam sobre o meu coração, fazendo-o arder de um fogo tão intenso que me parecia que ele ficaria reduzido a cinza. Muitas vezes o coração divino lhe aparecia como uma fornalha ardente, como um incêndio de amor ou como um abismo, onde nós deveríamos emergir se quiséssemos ser regenerados. Eu contemplava almas frias, geladas, que, em se aproximando dele, se iluminavam e inflamavam, acabando por perder-se nele como uma fagulha num braseiro. Outras vezes, o coração de Jesus lhe aparecia como a sede do sacrifício e da imolação, todo pisado e lacerado pelas pancadas e pelas feridas, coroado de pungentes espinhos que o atormentavam com tanta violência que o sangue corria a torrentes. Aqueles espinhos cruéis eram os pecados dos homens e, principalmente, os das pessoas a ele consagradas. Animada por estas visões, Margarida entusiasmava cada vez mais as noviças na devoção ao sagrado coração de Jesus. Uma circunstância veio concorrer para tornar publicamente conhecidas as suas revelações maravilhosas. Os irmãos de hábito do padre de Lacolombier acharam, depois de sua morte, algumas páginas escritas por ele nos exercícios espirituais saturadas de tal perfume de santidade que decidiram publicá-las a benefício das almas devotas. O venerável sacerdote, entre outras coisas, falava da nova devoção ao sagrado coração de Jesus e das revelações feitas a uma santa religiosa. Recomendava estas revelações a todos os cristãos. A obrinha impressa entrou no mosteiro da visitação e fez conhecer as suaves harmonias que uniram Margarida ao coração divino. A partir daquele dia a nossa santa foi mais corajosa nas suas narrações e na primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo Sacramento animou-se a expor a imagem do sagrado coração feita a bico de pena no altar do Dom Viciado. Esta primeira efígie conserva-se hoje religiosamente no mosteiro da visitação de Turim O coração está circundado pela coroa de espinhos e encimado pela cruz Não sabendo como representar o amor que tudo consumia figurou-o na abertura da lança e escreveu-lhe no meio Caridade Ao redor da coroa lê-se Jesus José Maria Joaquim Ana Ignora-se se esta efígie foi feita pela mestra ou por alguma noviça Mas é mais provável que tenha saído da pena de Margarida É assim que o coração divino o qual por esposo de quinze séculos se conservara oculto no peito de Jesus saia à luz agora e se mostrava sobre o altar para promover as homenagens dos homens Capítulo 14 O onomástico de Margarida um dia de paraíso a primeira festa do coração divino o ardor do apostolado a primeira imagem a óleo consagração de todo o mosteiro de Parai Aproximava-se o dia 20 de julho O onomástico O onomástico de Margarida e as noviças combinaram preparar-lhe uma bela festa para honrar a sua diretora Tendo percebido os preparativos a santa pediu-lhes que todas as homenagens se dirigissem ao sagrado coração de Jesus As boas noviças compreenderam imediatamente o que a sua mestra desejava e empenharam-se com todo o ardor juvenil para satisfazer Transformaram-o em pequeno oratório uma salinha forrando-lhe as paredes de flores de estrelas e corações inflamados Levantaram um altar ornaram-no de rosas e lírios e no meio colocaram a imagem do coração de Jesus devoção já introduzida no noviciado pela sua mestra Nestes trabalhos passaram boa parte da noite De manhã depois de tudo terminado foram chamar Margarida É impossível descrever a surpresa e a alegria da santa Agradeceu as noviças com a maior efusão de afeto e falou-lhes sobre o coração de Jesus como os com os ardores de um serafim Em seguida prostrou-se diante do altar e consagrou-se publicamente ao sagrado coração Depois dela as noviças uma a uma fizeram outro tanto repetindo as mesmas palavras da mestra Os corações de todas aquelas piedosas virgens transbordaram de alegria e passaram momentos de paraíso Margarida convidou-as depois a se retirarem na solidão e a escreverem os sentimentos de que se sentiam animadas Passou-se assim a manhã nas mais suaves emoções do amor celeste Depois da refeição Margarida reuniu-as novamente ao redor do altar O seu rosto estava todo radiante e deixava transparecer a beleza e o ardor da sua alma seráfica No entusiasmo do seu amor ela quisera impelir toda a comunidade a prestar homenagem ao divino coração Uma das noviças ao ouvir aquele desejo foi logo ter com as irmãs que passavam no jardim Narrou-lhes o que acontecera no noviciado e convidou-as a virem prostar-se diante da imagem do sagrado coração e levar assim ao auge a alegria da amada diretora Mas aquelas religiosas recusaram As mais fervorosas foram as que se mostraram mais contrárias alegando que as regras proibiam introduzir novas práticas de piedade no mosteiro A noviça voltou e para não perturbar a festa disse que as outras irmãs não podiam vir Dizei antes replicou vivamente a santa que elas não querem vir mas o coração bem saberá atraí-las e fazer que se tornem as suas mais fervorosas adoradoras Foi o que de fato aconteceu mais tarde O resto do dia passou-se no meio de uma paz e de um recolhimento profundo Aquele divino coração adorado publicamente pela primeira vez parecia refletir um raio da sua glória sobre a fronte de cada uma e principalmente da santa que tinha a aparência de um bem-aventurado É é que ela iluminada por uma luz profética via que aquela pequena adoração do noviciado havia de crescer como gigante tornar-se universal e perpétua estender-se por toda a terra a fervorar a piedade dos fiéis e dar a Deus uma glória nova A prudente superiora para evitar qualquer atrito recomendou a margarida começasse por propagar a devoção ao coração de Jesus entre as noviças e fora do mosteiro mas que se abstivesse por enquanto de fazer alguma tentativa entre as outras irmãs Soou a hora do apostolado Margarida já não pôde conter o fogo que lhe arde no peito e vesse obrigada a expandi-lo e a publicar as invenções amorosas do divino coração Ela que era tão conhecimento e desejava que a sepultassem num eterno ouvido Escreve agora cartas admiráveis nas quais transfunde todo o ardor do seu coração seráfico Parece-me que já não vivo senão para o aumento da devoção ao sagrado coração de Jesus Às vezes se acende no meu espírito um desejo tão ardente de fazê-lo triunfar em todos os corações que não há tormento que não esteja pronto a sofrer para alcançar este fim As próprias penas do inferno sem o pecado sermeiam suaves Assim escrevia a Madre Greifier a qual depois de ter deixado Parai fora eleita superior a do mosteiro de Semur a fim de animá-la a propagar a devoção ao coração de Jesus Pouco depois escrevia a mesma irmã Eu não saberia ocupar-me de outra coisa mais do que do sagrado coração de meu Jesus Morreria contente se pudesse proporcionar-lhe alguma honra muito embora me custasse uma pena eterna Para mim basta que ele seja amado e que triunfe E a Madre de Salmise A vida para mim é uma cruz muito pesada a minha única consolação nesta terra é de ver reinar o coração do meu salvador não há coisa que pelo seu amor eu não esteja disposta a sofrer para impressionar mais os olhares cuidou em mandar pintar uma imagem por algum hábil artista depois que viu confirmada por uma visão Jesus apareceu lhe e disse lhe que todos aqueles que forem devotos do seu coração não hão de perecer que sendo ele o manancial de todas as bênçãos derramaria com abundância por sobre todos os lugares onde fosse exposta e honrada a sua imagem que reuniria por este meio as famílias separadas que protegeria aqueles que estivessem em alguma necessidade e concederia uma graça especial de salvação e de santidade a primeira pessoa que mandasse fazer a imagem do seu divino coração A madre foi que teve a felicidade de acolher esta bênção prometida As replicadas instâncias de margarida fez executar um quadro a óleo representando o sagrado coração de Jesus colocou sobre o altar um pequeno oratório e a ele se consagrou solenemente a si mesma e a toda a comunidade mandou depois tirar uma cópia do ato e enviou a juntamente com uma dúzia de pequenas imagens a bico de pena a nossa santa a qual não pôde conter a sua alegria e imediatamente lhe escreveu agradecendo e assegurando-lhe que o seu mosteiro tornara-se caro a Deus e objeto da sua complacência a notícia do que fizer a madre Gré Fé acabou por conquistar todas as irmãs de Parai as quais até então tinham sido adversas a nova devoção a mais rebelde de todas na sexta-feira depois da oitava de corpus criste levantou um altar e nele colocou a imagem do sagrado coração convidando todas as companheiras a prostrar-se e consagrar-se solenemente a ele o mosteiro unânime prestou-lhe homenagem e cheio de a confecção de um grande e belo quadro e a construção de uma capela onde se expusesse o sagrado coração aquela mesma irmã como para reparar a oposição que fizera pediu que lhe confiassem a ela este encargo Margarida considerava-se a mais feliz criatura mortal e que o as o